A paz do Senhor Jesus, meu amado do Pai e minha amada do Pai, eu tenho a palavra do céu para a tua vida. Ei, se o seu barco parece que vai naufragar, o vento tá forte, tá balançando o barco pra lá e pra cá, e você tem a impressão que qualquer hora vai afundar esse barco, mas eu quero te dizer que Jesus está no barco. Jesus diz pra você hoje, ei filho, eu estou contigo, não temas, eu estou no barco, estou dormindo aqui no cantinho, mas eu sei que o seu barco está balançando, ei meu filho, no momento certo, eu me levanto daqui deste barco e te ajudo, no momento determinado, eu vou te socorrer, filho, eu tô aqui do teu lado. Não se preocupa, porque esse barco não vai naufragar, você não vai morrer, você não vai morrer afogado não, filho meu, porque o teu Deus está junto contigo, fica tranquilo, descansa teu coração, te aquieta, te acalma, tranquiliza meu filho. Senhor diz, ei meu filho amado, não vou deixar que nada venha te acontecer, não vou deixar esse barco afundar não, fica sossegado, porque estou eu entrando com a vitória na tua vida, tá, toma posse filho, eu te amo, diz o Senhor, e eu cuido de você e cuido nos mínimos detalhes de tudo pra você, toma posse, tá. Tchau. Tchau.